Alunos e alunas do sétimo ano D, sejam bem-vindos à aula de história. Hoje, 21 de outubro de 2020, iniciaremos a segunda média do terceiro ciclo, onde teremos nota livre valendo dois pontos, autoavaliação valendo dois pontos e o portfólio valendo um ponto, além de nossa prova, que vale cinco pontos. É importante que você se dedique a cada tema exposto pelo professor. Sabemos que estamos vivendo um momento muito delicado da pandemia do Covid-19 e, por isso, estamos tendo aulas não presenciais. Participe! É importante que você aprenda ainda mais e que vocês possam estar preparados para iniciarem o oitavo ano o ano que vem. Bom, hoje vou iniciar falando para vocês a colonização na América Portuguesa. A gente sabe que o descobrimento do Brasil se deu no ano de 1500. E, a partir daí, a América Portuguesa foi colonizada. Quando a gente fala de América Portuguesa, a gente diz que o território que hoje é o Brasil foi colonizado por Portugal. Iniciando, vamos fazer um breve comentário a respeito da América pré-colonial. Quando a gente fala do período pré-colonial aqui no Brasil, a gente pode dizer que a data dele é de 1500 até 1530. Então, o período pré-colonial onde o Brasil foi pré-colonizado foi do ano de 1500 até o ano de 1530. O extrativismo aqui que foi praticamente usado foi a extração do pau-brasil. Pau-brasil, madeira mais importante do Brasil na época, ela foi, então, praticada tendo como mão de obra os índios. Então, os índios praticamente extraíram o pau-brasil e esse pau-brasil, ele servia para fazer móveis rústicos e também ele servia, os indígenas pintavam o corpo com a tinta dessa madeira, né? Porque o pau-brasil, ela é uma madeira avermelhada e por isso que nós chamamos de pau-brasil. Brasil vem de brasa, de cor vermelha, certo? Era muito usado também a prática do escambo, né? A troca de serviços, ou seja, os índios, eles ajudavam a derrubar o pau-brasil, a cortar o pau-brasil e transportar essa madeira para as feitorias, né? O que eram essas feitorias? Os armazéns, onde eles armazenavam, porque estavam vindo muitos, muitos países estavam aí explorando, né? A madeira do pau-brasil aqui do Brasil, principalmente os ingleses, os franceses. E aí, o que que acontece? Os índios faziam todo esse trabalho aí, com essa mão de obra escrava, e em troca eles recebiam presentes, né? Eles recebiam bugigangas, como espelhos, facas, machados, etc. Então, por isso que eles ajudavam e em troca recebiam isso. Então, o escambo é um meio de troca de serviços. A gente pode dizer que essa exploração aí da madeira do pau-brasil, ela se deu praticamente aí em volta aí, né? Do oceano Atlântico, né? Dessa, a gente diz, exploração litorânea. O interesse maior de Portugal se mantinha no Oriente e no comércio de especiarias, como nós já estudamos aí na expansão marítima e comercial europeia, onde praticamente a rota deles era o quê? Era as índias para buscar especiarias para revender para a burguesia, certo? E o que que acontece? Durante esse período, a gente pode dizer que esse processo aí inicial da colonização da América Portuguesa, da colonização do Brasil, ela se deu aí primeiro pelo processo de povoamento, né? A exploração e a dominação do nosso território. Até 1530, Portugal não tinha grandes interesses nas terras americanas, nas terras brasileiras. Então, a princípio, eles começaram a explorar o quê? O pau-brasil. A ameaça de piratas franceses, holandeses, italianos, fez Portugal interessar-se pela terra. Então, a princípio, até 1530 alunos, Portugal não tinha interesse aqui das terras brasileiras. Praticamente, as terras brasileiras, elas foram... Ela começou a ser explorada a partir do período colonial, a partir de 1530. Porém, o que a gente entende é que o rei de Portugal, vendo que o Brasil estava sendo invadido por piratas, eles, então, logo que apressaram para, então, colonizar essas terras brasileiras, certo? Então, a princípio, até 1530, que é chamado de período pré-colonial, o Portugal não tinha interesse de explorar as nossas terras. Eles queriam apenas o quê? A nossa madeira valiosa chamada pau-brasil. Sendo assim, a gente pode dizer, alunos, que a colonização do Brasil foi um processo de povoamento, exploração e dominação do território, já que a corte portuguesa acreditava na hipótese de ter o território brasileiro invadido e tomado caso não fosse ocupado. É aí que começa o processo de colonização do Brasil, certo? Até 1530, como vimos, o território brasileiro teve menor interesse do governo, ficando aí exposto a comerciantes europeus de pau-brasil. Ou seja, eles vinham para cá só para buscar a madeira do pau-brasil. Expedições exploradoras e degradados, que se tornaram conhecedoras da cultura indígena, eles, então, começaram a fazer esse processo de exploração da madeira. E justamente para quê? Para obter lucros. O que acontece? No início, o interesse era restrito devido à ausência de metais preciosos na região e à maior importância econômica das especiarias orientais. Então, Portugal, a princípio, quando Pedro Alves Cabral chega aqui no Brasil, o intuito aí do rei de Portugal era explorar as riquezas, como ouro e metais preciosos. Como aqui não tinha, o que aconteceu? Ele simplesmente virou as costas para o Brasil e não queria explorar aqui outras riquezas. Mas o que acontece? O Brasil, ele virou aí nesse período uma espécie aí de ponto de parada das caravelas e expedições que iam rumo ao Oriente buscar especiarias, que inclusive nós já estudamos isso, tá? Apesar disto, o extrativismo aí do pau-brasil, especiaria também encontrada aqui na Índia e de importância econômica aí devido à madeira e à tintura, conforme eu já falei para vocês anteriormente, dava algum lucro aí aos aventureiros portugueses que, por especializarem neste comércio, ficaram conhecidos como brasileiros, justamente por causa do nome da madeira, pau-brasil. O trabalho era feito, conforme eu disse, por índios, através do sistema conhecido como escambo, onde a troca da extração era feita por objetos importantes para os indígenas, como espelhos e metais, conforme eu falei para vocês. Na primeira carta escrita sobre o Brasil, de Pero Vaz de Caminha, o Pero Vaz de Caminha era praticamente uma pessoa que registrava todos os acontecimentos ali, neste momento tão importante do descobrimento do Brasil. Então ele fazia as anotações e a gente pode observar que, na primeira carta do Pero Vaz de Caminha, escrita sobre o Brasil, fica claro aí os interesses econômicos, políticos e religiosos em relação ao Brasil. Caminha, ele afirma não haver ouro nas terras encontradas. Que terras? O Brasil. Então, na carta que ele escreve para o rei de Portugal, ele diz que aqui nas terras brasileiras não havia ouro. E aí o que o rei de Portugal se preocupou? Ele se preocupou com a economia, houve uma preocupação mercantil. E o que a gente pode dizer é que, além disto, ele declara na carta que praticamente aqui era habitada por pessoas de pele de cor parda. É o que ele fala na carta sobre os indígenas. Olha só, preste atenção para vocês verem. A pele deles é parda e um pouco avermelhada. Tem rostos e narizes bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Nem se preocupam em cobrir ou deixar de cobrir suas vergonhas. Mais do que se preocupam em mostrar o rosto. E a esse respeito, são bastante inocentes. Os cabelos deles são lisos e os usavam cortados e raspados até acima das orelhas. Então, esse trecho que eu citei para vocês, é o trecho que Pero Vaz de Caminha fala dos indígenas quando eles chegaram aqui no Brasil. Então, essa carta, alunos, é muito importante porque é através dela que nós sabemos aí como que foi o processo de colonização do nosso Brasil. O que está escrito é o que realmente eles viram no momento que chegaram aqui no Brasil. Se você tiver interesse para conhecer essa carta, é só escrever no Google carta de Pero Vaz de Caminha. Vocês vão ler as primeiras impressões que os portugueses tiveram quando chegaram aqui no Brasil. Se você tiver um tempinho, dá uma lida para poder enriquecer o seu conhecimento. Ok? Bom, o início da colonização do Brasil. Como que se deu a colonização aqui do Brasil? Bom, em 1530, Portugal enviou à América a primeira expedição colonizadora liderada por Martim Afonso de Souza. Então, a primeira expedição colonizadora foi liderada por Martim Afonso de Souza. E qual que era o objetivo dessa expedição colonizadora? Era, primeiro, explorar o litoral brasileiro, defender o território de invasões estrangeiras, procurar metais preciosos, fundar povoados e verificar a possibilidade do cultivo da cana-de-açúcar. Em 1532, Martim Afonso de Souza fundou São Vicente e desenvolveu, primeiro, o cultivo da cana-de-açúcar. Então, o que a gente pode dizer é que o objetivo de Portugal em colonizar o Brasil através de Martim Afonso de Souza, que foi o primeiro colonizador aqui, era, principalmente, explorar o nosso território, vigiar o nosso território, defender o nosso território brasileiro contra as invasões estrangeiras, porque eles estavam vindo aqui pegar a nossa madeira valiosa, que era o pau-brasil. E, além disso, estavam à procura de metais preciosos, como o ouro. Então, a partir do momento que houve essa colonização aqui no Brasil, a preocupação maior do rei de Portugal era o quê? Era fundar povoados e, a partir do momento que fundasse os povoados, pudessem, então, vigiar o território brasileiro contra as invasões desses estrangeiros. E, ao mesmo tempo, também, cultivar a cana-de-açúcar. Sendo assim, a cana-de-açúcar foi o primeiro produto a ser cultivado aqui no Brasil. Nos anos de 1530, Dom João III, o rei de Portugal, conforme eu já disse, enviou para cá o colonizador Martim Afonso de Souza para explorar o território em busca de minerais e ainda fazer demarcações estratégicas. Com total autonomia dada pelo rei, Martim Afonso designava autoridades e distribuía terras para aqueles que se comprometiam a realizar a missão determinada pelo rei de Portugal. E assim, alunos, iniciava-se a colonização do Brasil. No litoral paulista foram firmados os primeiros povoados do país onde as primeiras plantações, conforme eu disse, as plantações de cana-de-açúcar, foram formadas além dos primeiros engenhos, motivo para o início da colonização. Colonizar é tomar posse, certo? A tentativa aí de ocupação de outros países europeus as ameaças estrangeiras, sobretudo a partir do interesse de franceses na extração do pau-brasil. O que aconteceu aí? Um dos principais objetivos, conforme eu já disse, da colonização do Brasil era acabar com as invasões estrangeiras porque eles vinham para cá para pegar o nosso pau-brasil. O que acontece? A partir daí, dentro do início da colonização, houve aí o início da economia açucareira. Houve aí, então, a disponibilidade de terras, o elevado valor do produto lá na Europa e o clima e o solo do Brasil era favorável. Então, foi por isso que foi cultivando, primeiramente, o que? A cana-de-açúcar. Quando eu falo da economia açucareira, eu posso dizer que o sistema utilizado aqui para a plantação da cana-de-açúcar foi o sistema de plantation, ou seja, grandes extensões de terras, que a gente fala de latifúndio, onde eles utilizaram a escravidão, a mão de obra escrava, onde eles usavam aí os indígenas para, inclusive, trabalhar nessas lavouras de cana-de-açúcar. A monocultura quer dizer que o Brasil, neste momento do período da colonização brasileira, ele cultivava apenas um produto, que era a cana-de-açúcar. Para exportar para onde? Para os países europeus, certo? Dentro desse mapa, a gente pode dizer que as principais regiões produtoras da cana-de-açúcar foi o litoral da Bahia e de Pernambuco. Sendo assim, a gente pode observar que a partir do momento que houve a produção da cana-de-açúcar, onde seria exportado para os países europeus, teve que ter o quê? Uma administração colonial. E essa administração colonial foi conhecida como um sistema de capitanias hereditárias. Por quê? Porque essas capitanias hereditárias serviam ao interesse de proteção e exploração do território sem maiores gastos por parte do governo. Delegando tarefas a particulares através das cartas de doações e florais, que é os direitos e deveres do capitão donatário, que deveria dar lucro ao governo através de impostos do comércio dos bens produzidos na colônia em até cinco anos. Então, foi aí que começou, então, a cobrança de impostos. Foi aí que houve, então, a divisão do território brasileiro para ser administrado por capitães donatários, onde, praticamente, eles iriam vigiar o território brasileiro contra as invasões dos estrangeiros. O principal objetivo do rei de Portugal era proteger o Brasil dessas invasões. Foi por isso que ele, então, começou a fazer essa administração das capitanias hereditárias. Entre os anos de 1534 e 1536, o rei de Portugal, Dom João III, resolveu dividir a terra brasileira em faixas, certo? Que partiam do litoral até a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas. Estas enormes faixas de terras conhecidas como capitanias hereditárias foram doadas para nobres e pessoas de confiança do rei. Estes que recebiam as terras do rei, dos reis, do rei de Portugal, Dom João III, eram chamados de donatários. Tinha uma função de administrar, colonizar, proteger e desenvolver a região. Então, ele era responsável. Aquele que recebia as terras do rei, ele tinha que praticamente tomar conta destas terras, porque ele era uma pessoa de confiança do rei. Então, o rei entregou essa capitania para que ele tomasse conta, para que ele pudesse dar lucro para Portugal. Cabia também aos donatários combater os índios de tribos que tentavam resistir à ocupação do território. Em troca destes serviços, além das terras, os donatários recebiam algumas regalias. Recebiam, como, por exemplo, a permissão de explorar as riquezas minerais e vegetais da reunião. Era praticamente uma troca de favor. Certo? Sendo assim, dentro do início da colonização dessas capitanias hereditárias, a gente pode dizer que o objetivo era defender, era povoar e era produzir aqui nessa região do Brasil. Essas capitanias hereditárias, conforme eu disse, eram grandes faixas de terras doadas pelo rei, a nobreza e pessoas de confiança dele. Os capitães donatários, conforme eu disse, eram os homens que recebiam as capitanias e tinham o que? A responsabilidade de colonizar e produzir nas terras recebidas do rei. Essa medida tomada pela coroa portuguesa reflete a transmissão aí da responsabilidade da ação colonizadora para o setor privado. Devido às inúmeras dificuldades enfrentadas pelos capitães donatários, o sistema de capitanias hereditárias acabou se fracassando, com exceção das capitanias de Pernambuco e de São Vicente. Então, as outras capitanias fracassaram praticamente e apenas duas sobressaíram, que foi a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. Só lembrando que essas capitanias hereditárias alunos, o Brasil foi dividido em 15 extensas faixas de terras do tratado de Tordesilhas, a parte que ficou para Portugal, doadas a 12 donatários. O objetivo principal, conforme eu já falei, é que o governo português pretendia transferir para particulares os gastos com a colonização do Brasil, mantendo sua participação nos lucros. Então, o objetivo do rei de Portugal era obter lucros. Dentro desta colonização das capitanias hereditárias, a gente pode dizer que, dentro de um esquema, a gente pode dizer as capitanias hereditárias feitas pelo rei de Portugal, Dom João III, passou para os capitães donatários, no qual eles tinham os direitos de posse hereditária da terra. Quais eram esses direitos dos capitães donatários? Era cobrar impostos, distribuir as sesmarias, aplicar a justiça e a exploração dessas terras. E quais eram os deveres desses capitães donatários? Era povoar, ou seja, fundar vilas e abrir estradas, defender o território e ainda fazer produzir, fazer a terra produzir. Então, eles tinham que plantar para obter lucro. Ok? Bom, quando a gente fala do sucesso e o fracasso das capitanias hereditárias, a gente pode dizer primeiramente do fracasso. Olha só. A reação indígena, os altos custos fizeram a maior parte dessas capitanias hereditárias fracassarem, conforme eu disse, com exceção de Pernambuco e São Vicente. Percebendo este relativo fracasso, Portugal reforçou a sua administração através dos governos gerais. e aí foi fundado o novo tipo de governo, que são os governos gerais, então vamos ver daqui a pouco. O sucesso dessas capitanias hereditárias lançou base para povoamento no Brasil, ou seja, o Brasil começou a ser povoado, duas capitanias tiveram este, conforme eu disse, todavia a capitania de Pernambuco e a de São Vicente, obteve aí grandes vantagens essas duas capitanias hereditárias, São Vicente e Pernambuco. Primeiro, melhor solo, porque eles tinham melhor solo lá, e maior proximidade com Portugal, foi por isso que essas duas capitanias, Pernambuco e São Vicente tiveram sucesso, foram as que prosperaram. Ok? Então, já que não deu certo as capitanias hereditárias, a maioria delas, praticamente tudo, foram fracassadas, o rei de Portugal iniciou um novo tipo de colonização, que foi o governo geral. Qual era o objetivo do governo geral? Centralizar a administração colonial, fazer a colônia produzir e defender a colônia e proteger os interesses da metrópole. Então, a partir daí, a gente pode dizer que, dentro do regimento do governo geral, a gente pode observar e fazer até mesmo uma pergunta, qual o papel dos governadores gerais aqui no Brasil colônia? Em geral, eram defesa da terra, contra ataques de estrangeiros, incentivo à busca de metais preciosos, apoio à religião católica e à luta contra a resistência indígena. Os governadores gerais tinham funções militares, administrativas, judiciárias e eclesiásticas. Contava com três auxiliares, o Ovedor Moore, o Provedor Moore e o Capitão Moore. Eles também tiveram problemas, quais problemas? Dificuldade de comunicação, oposição de poderes e interesses locais. Sendo assim, qual era a função do governador geral? Esse governador geral foi sediado em Salvador em 1549 e respondia pela administração perante o rei. Lembrando que Salvador foi a primeira capital do Brasil. Correto? Qual era a função do Provedor Moore? ele era responsável pela administração fazendária, ou seja, ele era responsável pela arrecadação dos recursos financeiros. Qual era a função do ouvidor Moore? Ele era responsável pela justiça colonial, para praticamente aplicar a justiça. E qual a função do Capitão Moore? Ele era responsável pela segurança interna e pela manutenção da defesa da colônia. As dificuldades de administração das capitanias eram inúmeras. A distância de Portugal, os ataques indígenas, a falta de recursos e de apoio do governo. Além da extensão territorial, dificultaram ainda mais a implantação do sistema. Conforme eu disse, com exceção das capitanias de Pernambuco e de São Vicente, todas acabaram fracassando. Bom, o documento do regime estabelecia o governo geral e as normas jurídicas a vigorar na colônia. deixa-se claro que a ação do governo geral seria complementar a dos donatários. Sem maior interferência na administração das capitanias, deveria criar maior ligação entre elas, bem como prestar-lhe o auxílio da metrópole. A centralização administrativa vem não só em auxílio às demandas dos donatários, mas para aumentar a fiscalização do pacto colonial e evitar o contrabando e sonegações constantes. Então, o único objetivo do governo de Portugal, Dom João III, era proteger o território brasileiro contra ataque dos estrangeiros, porque, conforme eu disse, eles estavam vindo para cá para pegar a nossa madeira valiosa na época, que era o pau Brasil. Após o governo geral, foram criadas também às câmaras municipais e as principais atribuições dessas câmaras municipais era, primeiro, regulamentar construções dos vilarejos e a limpeza das vias públicas, segundo, a fixação de penas para quem faltasse as procissões, terceiro, o controle de pesos de medidas, quarto, prisão dos acusados de perturbar a ordem. Então, as câmaras municipais foram criadas principalmente para terem autonomia. Eles exerciam o poder local e tiveram participação dos homens bons. Quem eram esses homens bons? Eram os proprietários de terra e de escravos. O que a gente pode dizer dentro desse contexto é que atualmente as câmaras municipais exercem o poder legislativo, ou seja, eles fiscalizam o prefeito municipal. Na época do Brasil colonial, eles exerciam todos os poderes, mas em caráter local. Bom, os poderes centralizadores do governo geral não diminuíram por completo. O poder regional da elite latifundiária do país, aqueles que tinham grandes extensões de terras, a gente pode dizer que as câmaras municipais formadas pelos chamados homens bons, que eram, quem que eram esses homens bons? Eram os proprietários de terras de escravos, que foram o exemplo mais significativo da manutenção do poder regional. Gozando de ampla autonomia, as câmaras municipais tinham como função a administração municipal, a regulamentação das feiras e dos mercados, a execução de obras públicas como estradas e pontes, a limpeza e arborização e a regulamentação dos ofícios e do comércio local. A renda utilizada para gerir os negócios públicos provinha do patrimônio municipal, em geral, resultante de aluguel de prédios ou do arrendamento de pastos e dos impostos arrecadados à população. Ok? Bom, a economia colonial. Eu falei para vocês que a principal economia do Brasil colonial foi primeiramente o cultivo da cana-de-açúcar. Todo mundo sabe que para produzir o açúcar era necessário plantar a cana-de-açúcar. Ok? E a gente pode observar que a unidade de produção da economia açucareira era o engenho. Eu falei para vocês sobre o sistema de plantation que eram os grandes proprietários latifundiários grandes proprietários de terras. A monocultura era baseada no cultivo da cana-de-açúcar. Nós só tínhamos uma economia por isso que a gente chama mono vende uma. Houve a utilização da mão de obra escrava africana e também de alguns índios. E a produção era voltada conforme eu disse para o mercado europeu. O Brasil se caracterizava como uma colônia de exploração. assegurada pelo pacto colonial. O que era esse pacto colonial? O comércio exclusivo entre colônia e a metrópole e o sistema produzido à base de plantation. Esse comércio exclusivo entre colônia e metrópole era praticamente o comércio exclusivo entre o Brasil, entre a nossa capitania e Portugal. Então a metrópole seria o que? Portugal. Então o pacto colonial foi um pacto que nós tivemos aqui no início de comercializarmos apenas com Portugal. A plantation tem como pilares a caracterização da produção agrícola, monocultura, cultivo de um produto só, feita em latifúndios, a grande propriedade de terra, e com a mão de obra escrava. essa produção em larga escala é voltada para a exportação monopolizada pela metrópole, no caso Portugal. Optou-se prioritariamente pela cana-de-açúcar, dado conhecimento dos portugueses que já exploravam essa especiaria tropical nas ilhas das Antilhas, bem como sua raridade e lucratividade no comércio europeu. Então a gente pode observar que o açúcar foi desenvolvido, a economia açucareira foi desenvolvida aqui no Brasil, foi devido à grande utilidade que tinha na época e à grande procura dos europeus. Foi por isso que o Brasil começou a plantar e exportar para a Europa. A mão de obra utilizada pela lucratividade foi, conforme eu disse, a mão de obra escrava. A questão da escravidão é um capítulo à parte. A escravização da mão de obra indígena foi feita em larga escala no Brasil, apesar dos esforços das missões jesuíticas para a catequese dos índios a partir de 1550. A partir do século XVII começaram a surgir, principalmente por pressão da Igreja Católica, uma legislação de proteção do indígena contra a escravidão e venda dessas populações. Por outro lado, a legislação deixava uma série de brechas, como o caso das guerras justas. E, quando a gente fala guerra justa, a gente pode dizer que é aquela guerra que é feita contra tribos indígenas que não aceitassem, por exemplo, a imposição da catequese, o que era bem comum naquela época. A partir daí, dava a justeza da guerra a essa tribo e poderia ser escravizado. Certo? Acrescenta-se ainda o incentivo de portugueses às rivalidades tribais. A cultura de tribos guerreiras existentes no Brasil foi apropriada pelos portugueses num esforço claro de criar prisioneiros que poderiam ser escravizados. Então, era muito comum essa guerra entre os colonizadores e os indígenas da época. Por quê? Porque esses colonizadores queriam ocupar as terras e, muitas das vezes, os índios não cediam. Então, era por isso que eram chamados guerras de interesses, onde os indígenas não aceitavam ser explorados. Então, eles entravam, travavam a luta para poderem proteger aí as suas terras. Certo? E a igreja católica, ela criou as missões jesuíticas justamente para quê? Para proteger os indígenas contra a escravidão. Certo? Esses indígenas, então, eles eram catequizados. Assim que fossem catequizados, eles eram aí mantidos numa aldeia de missão onde a igreja católica praticamente os protegiam contra a escravidão brasileira da época. Certo? Bom, a resistência indígena à escravidão era comum. As guerras de resistência aumentavam as taxas de mortalidade que já eram altas aí pelas doenças e suicídios. A gente pode observar que era muito comum, os europeus eles trouxeram doenças para os índios. Muitos desses índios morreram em decorrência dessas doenças trazidas pelos europeus. Certo? Uma dessas doenças que a gente pode citar é a varíola. Ok? Bom, quando a gente fala aí dos escravos africanos, a gente pode dizer que o comércio de escravos era um mercado lucrativo. Por quê? Porque houve aí a produção de cachaça e do tabaco, do fumo e foram usados como escambo aí no tráfico negreiro. Então, esse tráfico negreiro, ele praticamente era feito aí, no caso do Brasil, eles iam, eles saíam de Portugal e iam até a África para buscar os negros para serem escravizados aqui no Brasil. E a gente pode observar aqui o comércio de escravos era lucrativo em si e feito mesmo antes da necessidade da mão de obra no Brasil. Traficantes, alunos de várias partes da Europa, compravam negros na África em troca de produtos como o tabaco, o fumo e a água ardente. reis e tribos africanas passaram a fazer parte dos lucros do comércio. A maior parte dos negros traficados eram homens em idade produtiva, o que gerava um problema ainda maior para as tribos africanas. Então, a gente pode dizer que os africanos que eram escravizados, eles tinham que ter boa saúde para trabalhar. Chegando aqui no Brasil, nos portos, eles eram comercializados e para comprar esses escravos, eles eram examinados primeiros antes dos fazendeiros comprarem. Certo? Bom, a resistência negra no Brasil também era grande e diversificada. Além das fugas e da formação de vários quilombos, o que são quilombos? comunidades de negros fugidos das senzalas. Então, eles saíam das senzalas, eles fugiam das senzalas, que era a casa onde eles moravam, e eles praticamente resistiram nas florestas. Então, chegando nas florestas, lugar muito longe de onde eles eram escravizados, eles fundavam comunidades. E essas comunidades eram chamadas de quilombos. não podemos esquecer da resistência cultural através de hábitos como a culinária e a manutenção da religiosidade africana. Claro que muitas apropriações e misturas, o negro brasileiro vai deixando de ser africano e criando uma forma de ser e sobreviver na colônia. Então, esses africanos, eles trouxeram aí vários costumes da África para o Brasil. É importante a gente estudar sobre essa cultura africana por quê? Porque o negro foi bastante escravizado aqui no nosso Brasil e o que a gente tem de falar é que por mais que estes negros foram escravizados, eles resistiam de várias formas e uma dessas formas de resistência dos negros africanos, desses escravos, era a fuga. E a gente chama essa fuga de formação de quilombos. Mas também muitos desses negros africanos que se tornaram escravos aqui no Brasil, eles acabaram se suicidando, tirando a própria vida, porque não aguentavam mais aquela vida de sofrimento. certo? É importante a gente estudar sobre a questão da escravidão no Brasil. Ok? Finalizamos esta aula, espero que vocês tenham compreendido o que o professor tenha falado, qualquer dúvida vocês podem me perguntar, ok? Ok?